Fala galera corredora, chegando com mais um vídeo, chegando com mais um conteúdo sobre corrida inteligente pra você que me acompanha aqui no canal do YouTube e o papo de hoje é pra você que deseja conquistar os 15km ou pra você que deseja ter o melhor domínio sobre essa distância quer aprender 5 dicas que vão de fato te ajudar a dominar os 15km? então fica comigo até o final do vídeo porque eu vou te passar um conteúdo de alto valor antes de iniciar com todas as dicas de fato, só quero te pedir um favor seguinte, aqui na descrição você vai encontrar o link desse vídeo, tá bom? então pega ele e compartilha naquele seu grupo de whatsapp que tem a galera da corrida pra que mais pessoas possam estar aprendendo a dominar os 15km e estarem também evoluindo na corrida, certinho? agora chega de enrolação, vamos pro que interessa primeiro, por que essa distância de 15km? porque tem alguns vídeos aqui no canal sobre essa distância eu considero a distância de 15km uma distância assim, coringa, vamos assim dizer quando você corre bem os 15km, pode aparecer ali no seu processo de treino prova de 5, prova de 10, que você pode correr forte, né? essa base, esse domínio dos 15km, te permite refinar um pouquinho a velocidade correr bem uma prova de 5, correr bem uma prova de 10, tá? por outro lado, se você domina os 15km e você quer escalar a distância você pode subir ali pra 18, 21 e você já tá correndo a meia maratona então dominar os 15km dentro do processo de corrida é algo que eu considero muito importante por isso que eu gravo alguns conteúdos sobre essa distância pra que de fato você possa dominar ela cada vez melhor entendeu? por isso isso daí agora vamos lá, quais são as dicas de fato? primeiro, uma escolha bacana do percurso o que é que eu quero falar aqui bem na prática pra você quando você for correr os 15km esqueça essas distâncias, esses percurso onde você fica fazendo muita volta onde você tem que às vezes vai cair numa rua que tem um sinal e você tem que esperar ou vai cair numa rua que passa muito carro e talvez você tenha que atravessar de lado, né? e você tenha que esperar porque isso vai quebrar o seu controle mental ali durante o treino né? o longão de 15km, ele exige alguns cuidados eu vou falar aqui sobre tênis, sobre hidratação então assim, se você puder pegue um percurso assim que tenha longas retas eu não gosto muito, né? de um percurso assim só ida e volta onde você vai e tem que voltar às vezes isso também cansa um pouco você olhar pra aquela reta e ficar ali um pouco de forma monótona correndo certinho? a não ser que seja assim um percurso com bastante variedade de estímulo ou alguma coisa do tipo eu acho bacana então assim, fique atento à questão do percurso quando você for executar um longão de 15km porque isso faz diferença em seu rendimento tá bom? outra coisa que eu lembrei aqui muito importante do percurso é que se você não tem uma base boa de resistência evite percurso com ladeiras porque isso vai intensificar um pouco mais seu treino e talvez a ideia não seja aquela você executar um treino com tanta intensidade então se possível pegue percurso aí plano sem tanta curva sem tanto trânsito tá bom? pra que você possa manter uma linha mental ali durante o treino bacana tá? segundo ponto crie uma boa base de resistência o que é que eu quero falar com isso? pra você de fato dominar os 15k você tem que estar com seus treinos de resistência em dia treino de ladeira treino com variação de intensidade treino híbrido onde a gente combina corrida com exercício funcional e treino longo focando no volume então não adianta se aventurar nos 15km se você não corre assim 12 com propriedade se você não corre 10 bem entendeu? ah Rafael eu corro 8km bem faço 10 sofrendo eu posso tentar correr 15? não porque vai dar ruim entendeu? então se você não faz as dinâmicas de resistência não se aventure nos 15k porque isso vai prejudicar demais e pode assim em um certo nível traumatizar né entre aspas a sua experiência com esse treino de 15k porque você pode assim faz uma primeira tentativa quebra faz uma segunda quebra você vai achar assim poxa é muito difícil correr 15k é muito difícil chato complicado fazer treino mais longo quando na verdade o que está faltando é a sua base de resistência beleza? terceiro ponto escolha um tênis adequado isso daqui dependendo do nível do corredor não faz tanta diferença por exemplo treino de 15k é um treino longo eu gosto de correr sempre com tênis com pouco amortecimento tênis mais minimalista então é minha característica de corredor já tem pessoas que pegam um tênis mais parrudo um tênis de rodagem que são os tênis apropriados e indicados para treinos longos vai ajudar né tênis que tem um pouco mais de amortecimento eles são tênis mais pesados só que eles vão compensar nesse lado do amortecimento então assim chega um momento ali no treino de 15k dependendo do percurso que você vai que cansa você ficar batendo ali o pé você sentir o pé batendo por exemplo no asfalto tum 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 então assim você ter um tênis que te dá um amortecimento extra pode te ajudar então a escolha do tênis também faz diferença né escolha aí os tênis de rodagem os tênis mais parrudos você pode procurar na internet sobre isso aqui no canal tem vídeo específico sobre isso depois você dá uma olhadinha também tá bom e por último a quinta dica pra você dominar bem os 15kms sem sofrer seria estratégia de hidratação então assim se você tá iniciando se você é intermediário por exemplo se você tá fazendo um treino numa temperatura muito quente numa época do ano ali que tá muito quente temperatura elevada a estratégia de hidratação ela é fundamental pro seu rendimento certinho então se você corre sozinho não tem uma pessoa pra te acompanhar você pode tá adquirindo uma mochila de hidratação é algo assim que você vai fazer um investimento bem barato bem baixo e vai te ajudar muito no seu treino de 15k tá você pode tá fazendo também às vezes eu sigo essa estratégia eu levo duas garrafinhas de 500ml deixo uma congelada e a outra gelada né vou correndo com a gelada o tempo todo pra tá molhando a nuca tá bebendo água água nesse sentido e a congelada eu deixo num ponto ali sei lá passei no quilômetro 5 eu escondo ela em algum ponto do trajeto e quando eu volto essa primeira garrafa aqui que eu levo na mão já acabou eu vou lá e pego aquela que tá descongelando e é um alívio tremendo então assim a estratégia de hidratação também faz muita diferença no seu rendimento pro treinão de 15k tá bom então esses eram os pontos que eu queria passar pra você hoje essa questão da escolha do percurso criar uma boa base de resistência a escolha do tênis adequado tá bom a estratégia de hidratação certinho são os pontos que eu queria passar aqui pra que você de fato possa dominar os 15km de forma tranquila de forma sólida beleza e aí pra finalizar pra você que deseja de fato melhorar a sua resistência tá escalando distância ou está seguindo os treinos específicos pra melhorar no longão de 15km eu tenho uma planilha específica aqui tá aparecendo aqui o card dela pra você tá bom dentro dessa planilha você tem acesso a 30 treinos específicos de resistência treino de ladeira treino com variação de intensidade treino híbrido que eu falei um pouquinho aqui então são treinos que de fato vão te ajudar a melhorar seu fôlego a sua respiração na corrida e estar escalando distância aí dentro do seu processo tá bom de treino então se você quer saber todas as informações dessa planilha de resistência no primeiro comentário eu vou deixar um link dá uma olhadinha lá que você vai se surpreender com o valor e tudo que tem dentro dessa planilha valeu tchau 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 tchau